Conta pra nós um pouco quem é Dom Henrique Soares, no sentido assim, quem é você, antes você contou, mas Dom Henrique, antes do percurso que você fez com ele, até então ele era bispo de Palmares, mas ele foi bispo de outros lugares, ele foi padre aonde, de onde ele é, onde ele nasceu? Dom Henrique nasceu em Maceió, na verdade não, nasceu em Maceió não, Dom Henrique é de Junqueiro, Junqueiro, Alagoas, mas depois foi pra Maceió, se ordenou, na verdade antes de se ordenar padre, ele fez uma experiência como monge, ele foi monge trapista, no campo do tenente Paraná, o nome dele era irmão Agostinho, Olha E nunca, eu, todo dia de Santo Agostinho eu mandava uma mensagem pra ele, dizendo parabéns pelo seu onomástico, ele ficava feliz pra caramba Porque era o nome de consagração dele na época Porque o mosteiro nunca saiu de Dom Henrique Olha gente, veja só O mosteiro nunca saiu de Dom Henrique, eu conto até uma história, quando ele voltou, depois de 30 anos, ele voltou a esse convento, a esse mosteiro como bispo E aí eu conto no livro a experiência que ele se emocionou e tudo, porque quando ele chegou lá, ninguém chamava ele de Dom Henrique, chamava, irmão Agostinho voltou Meu Deus do céu É, irmão Agostinho voltou, irmão Agostinho, e o pessoal gritava, o irmão Agostinho voltou, os mais antigos que moravam com ele, ele vestido de bispo e o irmão Agostinho voltou e abraçava como se fosse um retorno É, um confrade Isso, um confrade mesmo Que graça É, eu conto no livro isso Certo E ele contou pra mim isso emocionado, lá na Canção Nova, nós tomando um bom vinho E ele contou essa experiência E dali, ele, por ser muito frio, campo do tenente, campo do tenente Paraná, ele acabou, fica bem próximo a Curitiba Aí muito frio, ele adoeceu Então ele teve dificuldades respiratórias e tal E por motivo de saúde, ele teve que passar, passou dois anos, como monge trapista Voltou Quando voltou, voltou pra trabalhar, não quis voltar pra casa dos pais, porque ele sempre foi muito firme, muito homem Então, se eu sair uma vez da casa dos meus pais, é pra voltar mais Homem de uma palavra só Isso Isso aí E aí não voltou pra casa dos pais, né Foi trabalhar pra poder se sustentar e viver a sua vida e tal E assim foi E depois acabou entrando pro seminário Se ordenou padre em Maceió Só que antes de se ordenar, o seu diaconato foi em Roma Então toda a especialização que ele fez foi em Roma E fez como diácono lá E voltou a Maceió pra se ordenar E se ordenou em Maceió E assim foi Padre, por curiosidade, um dos bispos Que nunca foi pároco Na vida Dom Henrique nunca foi pároco Nunca foi pároco, né Porque geralmente a trajetória de um bispo Foi pároco e tal A trajetória é assim É normal É, vamos dizer assim, ordinária É, ordinária Pároco, coordenador de orcesano de pastoral Reitor de seminário Reitor de seminário Vigário geral Não sei o que Chanceler Chanceler Essas coisas, né É, os padres que estão nos acompanhando Sabem mais ou menos como funciona É, entendem como que é, né E Dom Henrique, assim Ele era padre Né Que Não é que Assim Onde ele era padre Não era paróquia Por isso que ele não foi pároco Ele foi reitor Reitor Era um Era um Uma reitoria Era uma igreja Uma reitoria do Livramento A igreja de Nossa Senhora do Livramento No centro, né No centro Eita Conta um pouco pra mim Um dia você contou pra mim Foi Eu fiquei maravilhado Era uma igreja Como é que era a igreja? No centro Era Você via, né Dom Henrique, imagina Sempre Dentro dele era o mosteiro Dentro do mosteiro Dentro dele era o mosteiro Ele, Dom Henrique, vivia isso, né Gostava disso, né E tudo Um dia eu perguntei Dom Henrique O que Pra mim, lazer É ir pra uma piscina Sei lá Eu disse, Dom Henrique Eu gosto de sair pra uma praia E o senhor? Porque o senhor Qual é o lazer do senhor Como bispo? Eu perguntei Qual é o lazer? Porque eu não vejo o senhor Sei lá Claro, talvez seja um dia Viajar pro exterior Ele disse, não Pra mim o maior lazer do mundo É não ter ninguém perto de mim Primeiro Não ter ninguém perto de mim Ficar sozinho Eu ficar sozinho Lendo um bom livro Acompanhado de um bom vinho, né E assim ele Era o lazer dele, né Então ali Ele Era paroco Paroco não Era reitor da igreja do livramento Que na frente Olha o pendrive Olha não sei o que Olha o CD Olha não sei o que Pôr vendendo na rua Imagina aí o calçadão da 25 Assim De maço E uma igreja ali É É ainda hoje Nossa Senhora do Livramento Monte de ambulantes Na frente da igreja Na porta da igreja E ali ele foi padre Por 10 anos 10 anos no meio Dessa Nuvuca Como diz em São Paulo É O centro Só que era legal Porque o pessoal passava Aí entrava E ele estava lá Pra aconselhamento Pra oração Confissão É Algum problema mais sério Ele foi por 10 anos Exorcista da diocese Da arquidiocese de Maceió Olha só gente Olha que interessante Dom Henrique Soares Foi exorcista Por 10 anos 10 anos 10 anos Muito bom E foi E dali ele Era cônego Henrique Soares Sim Um tempo chegou a ser cônego Que o cônego Era ligado Ao que chamava de cabido Sim Cabido é É um nome bonito Pra conselho presbiteral Exatamente Não é nada assim É um nome antigo Ficou ligado A uma tradição medieval É Então Aí ele era chamado de cônego Porque ele era desse conselho Exato E Acabou sendo Nomeado Bispo auxiliar De Aracaju E Tá Ele falou que Depois ele comentou Que já era a quarta vez Que chegava Consulta Certo Pra que E ele E parece que por algum motivo Acabava acontecendo alguma coisa E não saia Sim E na quarta vez Que não tinha mais jeito Aí Acabou saindo a nomeação E depois ele foi nomeado Bispo de Palmares E ali morreu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti